Bom dia pessoal, quem nos acompanha desde o início lembra que nós plantamos esse pezinho aqui de coité, de um galho, pegamos um galho, colocamos aqui, fomos cuidando dele e hoje ele está assim o nosso pezinho de coité e hoje eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, olha só, o nosso pezinho de coité já está começando a colocar os coitézinhos, para quem não sabe, o coité é que são aquelas cabaças, essas bolas elas vão ficar bem grandes, assim mais ou menos do tamanho de um melão e ela seca e a gente faz cabacinhas, cuias, a gente pode fazer casinhas de passarinho, todo tipo de artesanato, inclusive as cuiazinhas, que é o que eu gosto de fazer, para a gente utilizar aqui na casa mesmo, na cozinha, então eu estou super feliz porque olha só a quantidade de coité que já está vindo aí, e olha que o pezinho é pequenininho, nós plantamos, como eu falei para vocês, de galho, me diz aí nos comentários, se vocês conhecem essa planta aqui, um pé de coité, se vocês já viram o coité, essas cabaças elas vão crescer e eu vou mostrar para vocês, elas ficam bem redondas e bem grandes, mais ou menos assim do tamanho de, olha caiu uma flor, que linda a flor do coité, eu nunca tinha visto, olha só, que coisa mais linda, lembra um pouco a flor do maracujá, mas é muito linda, olha só, já tem vários coitézinhos aqui e outros pequenininhos ali vindo, então nós vamos ter bastante coité, gente, isso aqui é um sonho, é uma maravilha, porque tem aquelas cabacinhas, né, aquelas cabaças de pescoço, que a gente chama cabaça de pescoço, que enrama, mas também tem o coité, que esse aqui é o coité, que dá aquelas cabaças bem redondinhas, ela é perfeita, bem redonda, olha só, aí quando seca, a gente serra ela no meio, ela fica duas bandinhas, fica tipo umas tigelinhas, coisa mais fofinha, dentro ele é cheio de semente, aí a gente tira a semente e planta, né, faz outras mudas, planta em outros lugares, mas o nosso pezinho de coité tá assim, gente, a coisa mais linda, e eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês, porque é muito gostoso a gente ter o prazer de plantar um galinho de uma planta, e de repente você vê a planta assim crescer, né, e frutificar é maravilhoso, é muito bom, e isso é um exemplo pra tudo na vida, né, tudo a gente tem que plantar semente, plantar uma boa semente, cuidar no dia a dia com amor, com carinho, com perseverança, tem que ter paciência, né, tem que ter foco, determinação, e com disciplina e com trabalho diário, a gente colhe os resultados, e olha aí os nossos resultados aí, ó, do nosso pezinho de coité, que maravilha, coisa mais linda, cheio de coité, e quando tiver as bolas bem grandes, vocês vão ver como fica lindo, fica lindo, lindo, lindo esse pé, ele é assim, ó, pequenininho, com aquelas bolas enormes, penduradas, é a coisa mais linda do mundo, quando crescer mais, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, e me fala aí nos comentários, se você já conhece o pé de coité, se você já viu o pé de coité, e me dá dicas também do que eu posso fazer com o coité, algum tipo de artesanato, né, eu sei que casinhas de passarinho dá pra fazer, cuias, né, mas se você tiver outras ideias, coloca aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Um abraço a todos, e uma excelente semana. Beijos! E aí E aí